Descubra o refúgio perfeito em São Joaquim. Pousada Querência Tarumã oferece cabanas exclusivas para casais, em local privilegiado, próximo às renomadas vinícolas da região. Desfrute de uma vista deslumbrante do pôr do sol e comece o dia com um delicioso café da manhã, com produtos típicos locais. Faça sua reserva e mergulhe na beleza natural e na tranquilidade que só nossa pousada pode oferecer. Pousada Querência Tarumã. Atendimento personalizado. Querência Tarumã.